Bora falar agora sobre Gabigol. Notícia que vem do Rio de Janeiro da conta de que o Flamengo já estabeleceu um valor pra vender o Gabigol 5 milhões de euros, que equivalem hoje a 29 milhões de reais. Além dessa informação, é muito forte o rumor em Minas Gerais de que o Cruzeiro quer comprar o Gabigol a qualquer custo, especialmente depois da perda do Dudu. Há quem diga, inclusive, que o Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, entrou em contato com o Rodolfo Landim pra abrir negociações. O Pedrinho já descartou essa história, disse que não ligou pro Landim. Não que ele não tenha interesse na contratação do Gabigol, o Gabigol é alvo. A informação que eu tinha é de que o Cruzeiro esperaria, pelo resultado da corte arbitral do esporte, aquele julgamento pra saber se o Gabigol foi ou não, será ou não condenado por conta daquele comportamento nada exemplar quando fiscalizadores de exames de DOP foram até o CT do Flamengo. De qualquer forma, a notícia que vem de Minas Gerais é diferente e dá conta de que o Cruzeiro, diante do insucesso nas tratativas com o Dudu, pretende investir pesado pra ter o Gabigol já na janela de julho. Posso assegurar pra vocês que Pedrinho BH e Alexandre Matos estão muito dispostos a montar o mais rápido possível o melhor Cruzeiro. A bolada que seria investida no Dudu será repassada ao Gabigol com um acréscimo pra tornar o jogador do Flamengo mais bem pago do futebol nacional. Resta saber se pro Gabigol vai ser bom negócio ser negociado agora, perdendo esses R$29 milhões ou deixando que essa grana vá pro Flamengo em vez de ficar com o próprio Gabigol. Se ele assinar um pré-contrato com o Cruzeiro agora, em vez de o Flamengo embolsar os R$29 milhões, agora quem fica com essa grana a partir de 1º de janeiro é o próprio Cruzeiro. Se você estivesse na pele do Gabigol, o que você faria? Use o espaço pra comentário. Também tô curioso pra saber dos cruzeirenses o quanto o Gabigol seria importante nesse processo de reformulação do clube.